Você está enganado de ir pelo que o povo quer. Ele estava chorando depressivo e mambucaba. Que porcaria de líder é esse? Covarde, omisso. Silas Malafaia detonou Jair Bolsonaro. Só que essas falas revelam mais do que um destempero. Olá, amigos do canal Vista Pátria. Eu sou a Débora. Todas as críticas de Malafaia hoje têm um propósito. Por isso, por isso que eu elogio o Tarcísio. Essa é a posição de um líder. O projeto de poder de 2026 já está pronto. E o que estamos vendo aí é um puxão de orelha contra o Bolsonaro. Ontem eu chamei o Silas de cachorro bravo. Que serve para não deixar ninguém entrar no quintal. Marçal tentou entrar no quintal. E ligou todos os alarmes do sistema. Nesse vídeo você verá com mais clareza do que nunca o que eles querem. Mas antes eu tenho um recado para você. Conforme os anos passam, os efeitos da idade ficam mais visíveis. Nem todo mundo pode pagar os caros tratamentos estéticos, como o Botox. Mas com o Regenere você terá acesso a muitos desses ingredientes de tratamento de beleza em um único composto. A forma de aplicação é sublingual, o que acelera a absorção pelo nosso corpo. Com uma aplicação de 12 gotas por dia, você terá acesso a vitamina K2, transresveratrol, ácido hialurônico, verissol e retinol. O que vai te proporcionar uma excelente hidratação e vai ajudar a clarear as manchas da sua pele. Além de devolver a firmeza e elasticidade da sua pele, combatendo sinais de expressão e o bigodinho chinês. O Regenere é um suplemento natural aprovado pela RDC 240 da Anvisa. Tem frete grátis e pode ser pago com cartão, boleto ou Pix. O link para a compra está no primeiro comentário. Pessoal, ontem eu vi que teve gente com dificuldades para adquirir o Regenere através do Pix. Se ocorrer algum problema com o Pix na hora de você efetuar seu pagamento, você também tem a opção de boleto, que vai ser a mesma coisa. Mas voltando ao tema, ontem nós vimos claramente o motivo dessa mobilização em torno do Nunes. Isso inclusive faz parte de um projeto maior. Um projeto do Centrão, o mesmo Centrão que apoia Alexandre de Moraes. Bolsonaro está com esses caras, mas de vez em quando ele tenta ter opinião própria. E o sistema resolveu dar um puxão de orelha nele. Não, 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 aí não, aí não, chega, chega. Não dá, não dá. Que política é essa, meu Deus? Que tem que estar do lado do povo, onde o povo quer? Você está enganado, vi pelo que o povo quer. Ele está dizendo na sua cara. Político não tem que dar ouvidos ao povo. Eles têm que se fecharem na sua casta e enfiarem goela abaixo no povo que eles decidirem. É um verdadeiro tapa na cara de quem usa o lema. Todo poder emana do povo. Quando uma parcela da população tentou escolher Pablo Marçal, todo esse sistema se mobilizou. E quem fala isso é o Silas Malafaia. Três legislaturas que eu não me meto no primeiro turno em campanha de prefeito do Rio e São Paulo. Eu nunca fiz isso na minha vida em nenhuma campanha eleitoral, nem para ajudar Bolsonaro. E ele deixou de ir para o segundo turno por uns 20 a 30 mil votos. Eu recebi telefonema do governador hoje e do prefeito de São Paulo, que não é o senhor. Isso já tinha acabado há muito tempo. Agora eu digo o nome, o dono do Instituto Paraná de Pesquisa. Ele disse, pastor, eu peguei seu telefone com o Fábio Van Garle. Eu quero lhe dizer uma coisa que eu liguei para o governador e para o prefeito. Se o senhor não se levanta e faz uma contenção, esse cara ganha no primeiro turno. Percebam, Tarcísio e Nunes agradeceram a ele. O dono do Instituto Paraná de Pesquisa confirmou que Marçal venceria no primeiro turno. E rapidamente, pessoal, eu quero fazer um questionamento aqui. Se a Paraná Pesquisa tinha a visão do cenário de vitória de Marçal no primeiro turno, por que a última pesquisa do Instituto mostrava Nunes em primeiro e Marçal em terceiro? Estaria a pesquisa manipulada para induzir voto no primeiro colocado? O pastor deixou claro, ele verbalizou que o dono do Instituto disse que Marçal venceria no primeiro turno. Ele ainda deixou sugestionado uma relação um tanto estranha de Fábio Weigarten e a pesquisa. Fábio Weigarten é aquele mesmo que foi para o show da Madonna enquanto o povo se afogava no Rio Grande do Sul. Fábio também era o chefe da comunicação da campanha de Bolsonaro em 2022, onde após a campanha surgiram postagens enigmáticas que induziram o povo para a frente dos quartéis. Então o pastor afirma que eles tinham uma visão de primeiro turno para o Marçal. O que me parece então que as pesquisas de Marçal não estavam erradas, mas para o público foi mostrado ele em terceiro. Nunca se esqueçam que tudo isso aí tem a anuência do Tarcísio do Centrão. E me arrisco a dizer que é até do Alexandre de Moraes. Depois de pedirem a prisão de um candidato, pediram a impugnação. Agora eles usam o termo criado por Alexandre de Moraes. O cara tem uma milícia digital monstruosa com mais de 100 mil pessoas. Esses caras me atacaram. Todo vídeo que eu postava... Quem foi que criou esse termo? Agora vejam que explanação desrespeitosa e eu diria até humilhante contra o Bolsonaro. Ele estava chorando depressivo em mão bucaba, perto de ser preso. Liguei para ele e falei, vai ficar chorando aí? Vamos para a rua, cara? Ele chorou cinco minutos comigo no telefone, antes de abrir a boca. O que? Com medo de ser preso? Hã? Medo de ser preso? Não, não é medo. Eu estou dizendo, ele estava depressivo porque as pessoas em volta dele foram todas presas. E ele estava na iminência, ele estava depressivo, angustiado. Praticamente chamou o Bolsonaro de chorão e que Bolsonaro deveria ficar esperto. Pois não foi preso graças a uma ideia dele. De fato, Bolsonaro não foi preso naquela época por conta do ato na Paulista. Mas essa fala revela algo mais. Ele chorou cinco minutos comigo no telefone, antes de abrir a boca. Vejam que Bolsonaro tem mal a faia como um conselheiro. Bolsonaro faz questão de estar cercado com essa gente. Ah, não podemos esquecer do Temer, que também é um conselheiro de Bolsonaro e um conselheiro de tamanha importância que escreveu a carta após 7 de setembro. Mas essa revelação da intimidade de Bolsonaro só comprova que Silas é um conselheiro para tomada de decisões. Só que ele é um conselheiro que pensa isso do povo. A política é esta, meu Deus, que tem que estar do lado do povo, onde o povo quer? Você está enganado, viper, o que o povo quer. Então está claro o que o povo representa, né? Nada. E esse conselheiro está puxando a orelha de Bolsonaro porque ele tentou agradar o seu eleitorado. O fato é que você tem que aceitar tudo o que o Centrão decide. Por isso eles lutaram tanto para tirar quem não estava macumunado com eles. Com isso, eles colocam a faca no teu pescoço e falam que tem que livrar São Paulo do comunismo. Depois deles boicotarem o Salles, moverem céus e terra para tirar o Marçal, eles querem te convencer que estão preocupados em impedir o comunismo em São Paulo. Se tivessem mesmo, teriam direcionado o canhão contra o comunista, não? Eles decidem tudo entre eles. Debocham da sua cara, dizendo que político não tem que escutar o povo. E agora apontam que você tem que se curvar a eles. Esses votos do Nunes ficam com ele e vai ser disputado, então, o voto do Marçal, que não me entenderam. São majoritariamente direita. Alguns ali estavam apaixonados por esse amor de verão com ele. Voltam para nós com tanta certeza. Mas você deve estar pensando aí, mas Bolsonaro foi traído pelo Malafaia. Não, meu amigo, não. Carlos Bolsonaro já saiu em defesa de Malafaia. O vereador escreveu o seguinte no seu Instagram. Qualquer um reconhece a importância de Silas Malafaia nas pautas da liberdade dos presos políticos e suas derivações. Sem ele, muito danistia não estaria andando na Câmara Federal. É peça fundamental no processo de liberdade no país. Tem meu respeito, mesmo que esteja extremamente irritado por algum motivo e cometa alguns equívocos, agora atacando de forma absurda meu pai. Desejo do fundo do meu coração muita paz e saúde. Um forte abraço. Já o Eduardo Bolsonaro declarou Uma peça que eu considero e tem muita importância para diversas pautas conservadoras. Notoriamente, a anistia dos presos políticos. Então, se você é um apoiador incondicional do Bolsonaro, não fique irritado com o Malafaia. Pois ele continua tendo respeito da família. Afinal, o Malafaia é o cachorro bravo que defende o quintal. Eles têm que baixar a cabeça e escutar. Eles não podem ir contra. O malvadão mesmo é o Marçal. Esse é o perigo. Na verdade, não é só o Marçal. É qualquer direitista que tente atrapalhar os interesses do Centrão. Afinal, a Cristina Grêmio não podia ter o apoio. Bolsonaro está olhando isso. Bolsonaro está olhando a rede social. O que ele fez? E se esse cara... Desculpa! É isso. E se esse cara vencer? Como é que eu fico? É isso que ele pensou. O que ele fez agora em Curitiba? Quando a mulher, a jornalista, começou a crescer, ela pode usar meu nome. Eu falei, não, não, não. Aí não, aí não. Chega, chega. Não dá, não dá. Que política é essa, meu Deus? Que tem que estar do lado do povo? A real é que o Malafaia, Bolsonaro e Tarcísio só querem te ouvir quando chamam você para a paulista. Ah, na verdade, nem quando chamam você para a paulista. Ou vocês esqueceram do O. Não levem cartazes. Por favor, o movimento é para a paulista exclusivo. Não marquem, repito, e não compareçam em nenhum movimento fora da capital de São Paulo. Fora da paulista. Colaborem conosco. É uma grande fotografia, um momento ímpar para mostrarmos para o mundo de verde e amarelo, sem faixas e sem cartazes, o que nós queremos, que é Deus, pátria, família e liberdade. Você tem que ir só para assistir o que eles te impõem. Na mente dessas pessoas, você é um mero espectador que tem que votar no que eles impõem a cada dois anos. O cara que tentou colocar um caminhão na paulista teve que ouvir de Bolsonaro para arrancar a tomada. Ou então peço para alguém sabotar, arranque o cabo da bateria desse carro. É um saco. É um saco. Eu peço, desculpa aqui, eu não sou governador, mas que a PM arranque o cabo da bateria desse carro. Inclusive, esse evento teve autorização do Gilmar Mendes. O Malafaia passou para o Gilmar Mendes tudo o que seria falado. E por isso, aquele outro caminhão deixou Bolsonaro e Malafaia tão nervoso. Aquilo não estava no acordo com o STF. O motivo, pessoal, está aí. Não tem que ouvir o povo. Tem que ser plateia dessa gente. E digo mais, o Malafaia decidiu atacar a postura de Bolsonaro. Que porcaria de líder é esse? Agora, como é que o senhor define a atitude dele? Covarde, desonesta? A atitude dele. Covarde, omisso, se baseia em redes sociais, não quer se comprometer, fica em cima do muro. Então, por isso, por isso que eu elogio o Tarcísio. Essa é a posição de um líder. Líder não fica atrás de seguidor. Líder, a palavra líder vem da língua VINC. Significa o capitão de um navio. O cara que dá rumo. Como é que um líder, o cara que foi presidente da república, é o líder. É o maior líder da direita, ô Mônica. Eu estou falando verdades aqui e você sabe e conhece. O maior líder da direita dá sinais dúbios, confusos, sabe? O político é reconhecido no mundo político por seus posicionamentos. Qual é a sinalização que Bolsonaro passou? Eu não sou confiável nos meus apoios. E ele não é. Ele não é. Então, ele não é. Ele passou essa mensagem para o mundo, primeiro o mundo político, depois eu vou falar para o povo. Para o mundo político, ele passou a seguinte mensagem. Eu não sou confiável. Quem é que vai fazer aliança com um cara que não é confiável? O que ele fez desde São Paulo e no Paraná é uma vergonha. Ele coloca aí nesse vídeo que Bolsonaro é covarde, omisso e não confiável. Não confiável porque dentro desse Bolsonaro aí ainda existe um Bolsonaro genuíno. Um Bolsonaro que arrastou o povo e despertou a direita nesse país. E esse Bolsonaro aí ainda respira dentro desse Bolsonaro de agora que obedece o Centrão. E de vez em quando esse Bolsonaro tenta sair. E quando ele tenta sair, ele contraria o sistema que está aí. E quando ele faz isso, ele é visto como não confiável pelos seus pares do Centrão. Bolsonaro tem que ser só um garoto propaganda que arrebanha a gente para o Centrão. E eles se sentem à vontade para fazer isso porque essa é a visão real que eles têm de Bolsonaro. Eles chamam o Bolsonaro de líder, mas a única liderança que eles querem é a orientação para conseguir votos para o Centrão. Se tivesse poder de liderança mesmo, ele poderia escolher um candidato verdadeiramente de direita em São Paulo. Como ele é líder só no nome, quem escolheu foi o Centrão. Tanto é que o Centrão não respeita ele, só quer usá-lo e ele deixa ser usado. Que um desses conselheiros dele, como o Malafaia e no caso o Temer, quando participou daquele jantar com o André Marinho, ficaram todos rindo da imitação do André Marinho e debochando da postura do Bolsonaro. E no tocante ao presidente, eu tenho que agradecer a você demais, porque tu salvou o careca de levar a minha irmã roda, porra. E essa cartinha que eu pensei de tua, eu achei ela meio infantil, meio marica. Estou achando que foi o Michelzinho que mandou para mim. Porque eu, cadê a parte que eu combinei contigo de queimar o STF? Cadê a parte que eu combinei de roubar as perucas do Fux? Cadê a parte que eu combinei de botar o pau de arara na Praça das Três Poderes e dar de chibata no longo do Alexandre de Moraes? Assim não vai dar. Mas já que tu me salvou aí, você está acreditado junto ao meu governo aí. E quando tu quiser, tu só pode me ligar aí, que eu te recebo aí com os meus cupichos aí, que eu vou estar pronto aí para botar um tapete vermelho para você aí. Tá ok? É assim que eles tratam o Bolsonaro nos bastidores e o Bolsonaro se sujeita a isso. Mas o Bolsonaro também tem seus benefícios em se sujeitar a isso. O Malafaia já citou o caso da prisão, mas também tem as escolhas divididas com o Centrão. Deputado Federal dando palpitinho. Ai, 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 ai. Porque o Senado de São Paulo, para não ter dúvida aí, uma vaga é minha, outra vaga é do Tarcísio. E vai ter direito de indicar o Eduardo Bolsonaro para o Senado e o Tarcísio indica o outro. Quem sabe o Tarcísio não indique o Kassab? Já pensou você tendo que votar no Kassab para salvar o Brasil do comunismo? Então, o PSD, no momento certo, vai iniciar suas consultas para ver o que fazer no plano nacional. Mas o que eu posso dizer é que eu, pessoalmente, sempre defenderei acompanhar o governador Tarcísio. Agora, quem construiu essa imagem foi o próprio Bolsonaro. Alguns aí não devem lembrar. Mas em 1º de maio de 2021, teve uma manifestação em favor ao presidente. Foi a primeira manifestação com aquele lema Eu autorizo. Foi a primeira. Na época da pandemia, e muita gente foi para a rua, podendo ser presa. Vocês estão lembrados disso? Meu marido e eu fomos para as ruas, aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, o Allan foi autuado pela PM por conta daquelas leis sanitárias. Agora, vejam como os adversários viam o Bolsonaro naquela época. O Flávio Dino, que era governador do Maranhão, disse o seguinte naquele dia. O presidente pediu um sinal. Então, os apoiadores restantes deram o tal sinal. E o que acontecerá amanhã? A especialidade de Bolsonaro. Nada. No máximo, algumas bravatas no cercadinho. Depois, o ócio de sempre. Trabalho? Chance zero. Professor Olavo de Carvalho questionou Bolsonaro ao retuitar esse ataque do Dino na época. Senhor presidente da República, não me force a dar razão a este comunista. O fato é que, contra seus inimigos, o senhor até agora não fez nada além de irritá-los com palavras. Essa foi a visão construída por Bolsonaro. Uma visão que foi coroada como a omissão dele em 2022, quando se retirou e foi para os Estados Unidos. E após esse episódio, o povo ainda voltaria para as ruas no 7 de setembro e depois para as portas dos quartéis. O que sobrou para o Bolsonaro, gente, é ser um funcionário do Centrão. Um funcionário que, quando reclama, puxa a sua orelha, como Malafaia fez. E depois de todo esse escárnio e desprezo pelo eleitor, é isso que eles esperam de vocês. Vai ser disputado, então, o voto do Marçal, que não vem entender. São majoritariamente direita. Alguns ali estavam apaixonados por esse amor de verão com ele. Voltam para nós com toda a certeza. Pessoal, muito obrigada a você que me assistiu até aqui. E se você concorda com isso que eu falei, se inscreva no canal e deixe o seu like. Até a próxima. Tchau, tchau.